Está filmando, hein? Está filmando de novo, com a narração do senhor, do povo de Caraguá. Olha os conterrâneos. Realmente uma obra de arte. E aí a... Vou escorregar para lá. Olha o esquidou. O quê? O esquidou a pontinha do... Vou escorregar. Cuidado aí, São Paulo Sérgio Cuidado aí, São Paulo Sérgio O navio entra nesse nível aqui, depois fecha lá, abre essa e ele solta